Como é bom cheirar um livro! Fala galera! Esse é o quinto vídeo do canal A Cultura! E nele será falado a respeito da Feira do Livro em Criciúma! Roda a bilhete! Aqui em Criciúma, pensando em popularizar e facilitar o acesso à leitura e difundir a própria cultura local, a Fundação Cultural de Criciúma realizou a 11ª edição da Feira do Livro, que ocorrerá durante 10 dias, de 5 a 15 de outubro, recebendo cerca de 70 mil pessoas que movimentaram a Praça Nereu Ramos e usufruíram da arte local, sendo previamente apresentados a ela através de sessão de autógrafos com autores locais, show de corais, exposição de pintura e apresentações de teatro. O canal A Cultura esteve no evento e conseguiu ali ter uma conversa muito bacana com uma das organizadoras, a senhorita Solange Scott, diretora de cultura da Fundação Cultural de Criciúma, questionando a mesma sobre a importância do evento para a cidade e outras questões ligadas a obras literárias. Confere aí! Na primeira pergunta, fora questionado aí a senhorita Solange, qual a importância do livro para a sociedade? E essa foi a resposta que ela nos deu. Olha, é através do livro que a gente pode mudar todas as nossas atividades, os nossos conceitos e também a nossa linha de pensamento. Isso eu acho que é uma grande significativa para a mudança da população. Quem lê aprende mais, ela tem muito mais condições de fluir e alcançar algo melhor. Logo em seguida, fora questionado sobre qual a importância que o livro detinha para ela. Olha, um livro é tudo, né? A gente, ali a gente lê, a gente ri, a gente, o pensamento da gente vai longe e a gente se transforma. Na terceira questão, fora abordada qual a importância que a feira do livro tem para a cidade de Criciúma. E a resposta foi essa. Olha, a feira do livro da cidade de Criciúma é importante porque ela, além de ela já estar em calendário da cidade, ela já tem local fixo, uma identidade cultural. E assim, ó, e desde que foi criada a feira do livro, o objetivo é democratizar o acesso ao livro da minha leitura. Fora questionado também, qual a importância que a leitura detinha para ela? Olha, eu sempre fui fã de leitura. Eu leio muito, gosto muito de contos também. E isso, eu acho que na minha vida, eu como professora, não podia deixar de ter uma boa leitura. E isso, cada vez mais, a gente expande o nosso conhecimento e é uma coisa gostosa, né? Porque quem aprende a ler e a gostar da leitura, né? Isso faz parte da minha leitura. Além de que outros pontos culturais são interessantes aí de serem destacados? Olha, outros pontos culturais que podemos destacar é o museu, o Museu Municipal Augusto Casagrande, as casas de memória que tem, que faz parte, a casa do memorial Mário Guizzi, que fala tudo sobre a ferrovia Tereza Cristina, a da industrialização e tudo mais. A casa também da nona, que também conta um pouco da imigração italiana e muitos outros, né? As oficinas de artes que são mantidas numa relação cultural há 23 anos já, onde a gente dá oportunidade para as crianças possam aprender e se sociabilizar. E essa galera foi a entrevista com a organizadora do evento, Solange Scott. Agora vem cá, nós sabemos que a literatura se desenvolve de forma propensa através da nossa sociedade já desde mais de 3 mil anos antes de Cristo. Eu não preciso citar aqui nomes de autores brasileiros consagrados, que com certeza você já conhece, assim como variadas obras que, de tanto sucesso que fizeram, foram adaptadas para outros tipos de mídia, como cinema e TV. Mas, e no nosso país? No Brasil? Vocês acreditam que a literatura é difundida nas nossas escolas, apresentadas às nossas crianças da maneira correta? Realmente é ensinado aos nossos jovens, às nossas crianças, o real benefício que uma boa leitura traz? Hoje, o Acultura encerra dessa forma, questionando a você sobre, será mesmo que as nossas escolas abordam o tema literatura da maneira correta e ensinam para o futuro do país o quão ela é importante? Deixe a sua opinião nos comentários desse canal, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Agora o Acultura também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Curte lá as páginas oficiais do canal e assine o canal Acultura para não perder aí os vídeos que vão sair todo sábado, trazendo até você cultura diversificada e entretenimento inovador. Valeu! E aí